Olá, a partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. Na última quarta-feira, 11 de abril, foi lembrado o Dia Mundial da Conscientização da Doença de Parkinson. E o Ministério da Saúde aproveitou a data para mostrar que os pacientes podem viver com qualidade, mesmo enfrentando as dificuldades da doença. A doença de Parkinson é uma doença progressiva, neurodegenerativa, que acomete o sistema nervoso central. É uma doença que tem uma estimativa de até 2050, a gente dobrar o número de pacientes com doença de Parkinson. Então o impacto dessa doença vai ser muito grande nas próximas décadas. Então é uma urgência no estudo de novos tratamentos para essa doença, em especial tratamentos neuroprotetores, porque é uma doença progressiva. E os tratamentos hoje são todos para tratar apenas os sintomas e não a causa da doença. Eu tenho Parkinson há 28 anos já. Sou considerado um fenômeno. Eu tenho determinadas limitações. Eu fiz o possível para chegar o mais na frente possível, com mais longevidade, para não ter que depender de ninguém. Mas isso foi impossível. Eu acho que a principal virtude que um cuidador pode ter é muita paciência. A pessoa que tem sintomas que podem ser indicativos, eventualmente, da doença de Parkinson, ela pode procurar o seu clínico geral na atenção básica e, eventualmente, ser encaminhado para um profissional neurologista, né? Para, eventualmente, dizer se essa pessoa tem ou não o mal de Parkinson, né? Uma vez confirmada a doença, essa pessoa tem disponível no SUS o tratamento farmacológico, né? Pela assistência farmacêutica especializada. E, caso ele se encaixe nos critérios de elegibilidade, ele pode ter, inclusive, acesso aos procedimentos cirúrgicos nos nossos centros habilitados no Ministério da Saúde para estar realizando a cirurgia de implante. Pelo menos 50% dos portadores, eles se tornam retraídos. Eles, quando sabem que tem impacto, se escondem dentro de casa, só atendem os amigos mais chegados e, às vezes, nem isso. Os filhos familiares, né? Isso é péssimo e a gente tenta acabar com isso de qualquer maneira, mas é muito difícil. O grande benefício, que eu digo para todo mundo, é participar de um grupo de amigos. As pessoas vão chegando lá, chegam ressabiadas, né? Olhando com desconsciência para todo mundo, mas vem numa reunião, vem na outra, começa a se enturmar, viram amigos. O programa Farmácia Popular continua assistindo as pessoas em todo o Brasil. E, nesta semana, o Boletim da Saúde vai te mostrar como é fácil retirar os medicamentos gratuitamente ou com até 90% de desconto. E, nesta semana, o Boletim da Saúde vai te mostrar como é um grupo de amigos. E, nesta semana, o Boletim da Saúde vai te mostrar como é um grupo de amigos. Acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br, e também pelo Twitter, arroba Miss Saúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigado.